Mas, falar daqui é meio difícil, porque a gente fica sem palavras. Realmente, eu acho que é o contato com Deus mais lindo que eu já tive na minha vida, assim. É realmente natureza. E o Ademir que tá guiando a gente é super bacana, super gente boa, tá explicando tudo. Então, assim, sem palavras mesmo. Foi o melhor passeio que eu já fiz na minha vida. Acho que a gente vê em foto, mas não imagina como é que é ver aqui, assim, ao vivo. Ainda mais com o tempo ruim, a gente chega meio sem expectativa. Aí você olha assim, você fala ok. Mas quando você bota a cabeça dentro d'água, é assim, você leva até susto de tão lindo que é. É uma das experiências mais incríveis que eu já vivi. Gente, vale muito a pena, porque de verdade é uma experiência totalmente diferente. Quando você entra debaixo d'água, como se você estivesse num outro mundo. Então, todo mundo que tiver a oportunidade, tiver a oportunidade mesmo de vivenciar tudo isso, vale muito a pena, porque é uma coisa, assim, incrível. Fora do comum, é surreal, é maravilhoso. Obrigado. 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 Obrigado.